Mais uma partida aqui é a Língua e Petrônio, que é a minha Língua ao vivo, aqui do Brasil do Brasil. Joga aí, Língua. É o Jogipi. É o Jogipi, né? É o Jogipi. É o Jogipi. A Língua e Petrônio, Petrônio Arlindo ao vivo. É o Jogipi. Como é que está aqui no recanto? Tudo bom? Tudo bem jogado, defendido. Apetra o Jogipi não é mala. Apetra o Jogipi não. Não erra. Vamos ver. O partido continua. Apetra o Jogipi. Derrubou a malé, Petrônio? O que foi? O que aconteceu? O que aconteceu? É mesmo, Petrônio? Estou falando que não percebi ideia do isso. É mesmo, é mesmo. A vida ajudou o Petrônio. A vida ajudou o Petrônio. Vamos ver o que que dá. Partido no terreno não. Amassou, Petrônio. Que vida, Petrônio. Viu no frito, né? Que vida no frito. É, estou virado. É, Petrônio, virado. Sei não. Vou dar um frito só. Será? Olha o Valinho, jogou e defendeu, hein? Deixei de cenoura com a Petrônio, hein? Vai sair? Não saiu. Olha o Valinho. 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 Não faz isso. O Petrônio não dispensa. Olha o Valinho. Olha o Valinho. Olha o Valinho. Olha o Valinho. Muito bom. É o Valinho. É o Valinho. Muito, muito boa a partida. Vamos ver aí. Vamos ver aí. Vamos ver aí. Olha o Valinho. É o Valinho. É o Valinho. É o Valinho que é bonito. É o Valinho que é bonito. Nossa, o jogo está difícil, é uma partida difícil, é ter Arlindo e Petrônio, não se defendem, ataca e se defendem a mesmo tempo, é Arlindo e Petrônio, vamos lá, Arlindo! É uma partida entre Arlindo e Petrônio, é uma partida difícil, o que o Petrônio vai fazer dessa vez, essa jogada? Quase que matava a bola, hein? Quase que matava? Eu não estava óbvio, melhor que eu sei daria tudo isso. Oh, Arlindo, eu errei essa bola, é muito boa, eu não podia errar não! Boa, tem que passar não! Ah, é? É, não estou nem esperto não! Agora o deta-nador! Boa, boa! É e eu medbro! É e eu medruo! É e eu medruo! É e eu medruo! Boa jogada! Gênio! É meu filho! É meu filho! É meu filho! Sobe um pouquinho! Olha! Agora se vire! É, se vire! Se vire agora, se vire! Se vire! Vá! É! 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 Vou pagar aqui pra dar problema, se ela dá problema! Pra dar problema! Mãe, que é! Eu não vou abrir! Eu não vou abrir! Eu não vou abrir! Legal! Legal! Jogo campeão! Tome é gente! E agora, tá legal! Com Jogo de Luiz! Você tá curtindo aqui o Jogo 521! Aqui com José Marroca e o arbolinho da Silva! Direta de tabaraíba! Onde eu sou a curtiu. Jogo acerta! Esse é o Pedrão de Zinho aqui do Recado. Boa! Muito boa! Mas não vai ser do grupo! Moabrar pelo menos? O que é isso? Bola, Petrônio! Com a linha de Petrônio ao vivo! Essa é a bola! Não, não! Cadê a bola?